Trabalhe, dança e dança Iba, 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 Iba Depois que eu começo, amiga, é você que vai rodar Iba, 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 Iba Depois que eu começo, amiga, é você que vai rodar Cess, 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 faz piranha no BRC Ou na VJ, tá no Pinheiro, tira a onda Cess, 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 faz piranha Ela vê o bonde do timão, ela logo se arregla Cess, 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 faz piranha Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro beco da favela, pro beco da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela Iba, 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 Iba Iba, 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 Iba Depois que eu começo a me ligar, é você que vai rodar Sex, 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 sex Com as piranha no BRS ou na VJ Tá no Pinheiro, tira a onda Sex, 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 sex Com as piranha, ela vê o bonde do timbal Ela logo se arregla Sex, 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 sex Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro beco da favela, pro beco da favela Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro beco da favela, pro beco da favela É piru nela, é piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas É piru nela, é piru nela, é piru nela É piru nas cachorras, é piru nas cadelas